Eu escutei um barulho lá fora Adorei você Mas então Me fala sobre você Como assim você tá grávida? Ai, pom... Como assim tá grávida? Ai, cebolão, deixa eu te dramática Desculpa, deixa eu te falar Júlia Oi, amiga, entra Júlia Não pensa O que que eu... Eu só queria ter um pouco mais de intimidade Porque eu não tenho com cebolão Nada a ver Não sei, priminha Eu não vou te ajudar Por quê? Ah, não, dá Cebolão Eu preciso ir Ai Agora não dá mais tempo Eu sou o Kleber Minquinho Tô pronta pra passar uma semana no mato com você É Vai ser divertido Ei, peraí Bom, pelo menos a gente voltou Mas qual que é aquele nome? Dias depois do suicid... Suicid... Ixi Poderia ter resol... Ixi Poupeu De volta Porque não havia mais perigo Poupeu Trouxemos Nossa 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 HAHAHAHA